Tudo pode ser fácil ou incerto Vivo sem saber o que irá me acontecer Esqueço de lembrar e às vezes eu não vejo Que a incerteza é o que me faz olhar pra ti Minha vida em tuas mãos, o teu amor em mim A esperança está em meu futuro junto a ti Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção E eu erguerei a voz a ti, pois milagres fazem mim Senhor darei minha vida em tuas mãos Essa vida aqui é curta e passageira Somente o teu amor por mim jamais acabará Em ti eu encontrei A segurança E esse amor é a força que me faz vencer Minha vida em tuas mãos, o teu amor em mim A esperança está em meu futuro junto a ti Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção E eu erguerei a voz a ti, pois milagres fazem mim Senhor darei minha vida em tuas mãos Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção E mesmo que eu perca tudo o que tenho aqui Tenho aqui Tenho aqui Eu sei que há vitória em Jesus Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção Minha vida em tuas mãos, traz paz e direção E eu erguerei a voz a ti, pois milagres fazem mim Senhor darei minha vida em tuas mãos, Senhor darei minha vida em tuas mãos Ahhhhh! Ahhhh! Uminnonido 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 Obrigado.